O primeiro exemplo que eu trago é a escola... Oi, eu sou o Gullit e o meu parâmetro de projeto é o parâmetro 2, a Entradas Convidativas. O trecho no slide é o próprio do livro, onde o autor ressalta a importância das entradas nas escolas, que elas precisam demonstrar que os alunos são bem-vindos a entrar nela e explorar os espaços, além de manterem a segurança e proteção deles. Para isso, ele cita quatro importantes diretrizes a serem seguidas. A primeira é a identidade própria, para que a escola demonstre seu significado junto à comunidade, ampla cobertura para gerar abrigo à população escolar, um amplo espaço de transição que conecte os espaços tanto administrativo como de uso comum, para que os alunos possam transitar tranquilo pela escola, e uma área de entrada com espaço para que os alunos possam expor seus trabalhos e outras exposições, como atividades, apresentações e coisa e tal. O primeiro exemplo que eu trago é a escola Hatshut, na Tailândia. Essa escola busca assemelhar o ambiente escolar com uma casa, criando assim a sua própria identidade. Ela usa dos espaços, das cores e dos materiais para remeter a isso. A entrada da escola possui um grande vão coberto que liga tanto o setor administrativo como de uso comum dos alunos. Assim, eles deixam separado as atividades de uso comum dos alunos com quem só quer entrar ali para usufruir do espaço administrativo, como pais e responsáveis das crianças. Com os planos sobrepostos, eles escolhem as grades que tampam a entrada e deixam as crianças seguras dentro da escola, mas também criam um mistério para a entrada da instituição, e assim eles conseguem deixar mais aconchegante e criar uma curiosidade para entrar na escola. O exemplo 2 é um projeto do escritório Zooling Design Studio, que cria a identidade a partir desses blocos brancos de diferentes volumes que se espalham pelo terreno do projeto. Como todos os blocos do terreno são brancos, eles chamam a atenção para a entrada, colocando ela em um plano mais à frente e com uma angulação que direciona para dentro do prédio, que leva ao corredor, que direciona a todos os setores, tanto administrativo como de sala de aula e uso comum dos alunos. Além disso, eles destacam a entrada colocando o tom de madeira para tornar mais chamativo e convidativo a quem chega lá na instituição. No terceiro exemplo, a gente tem uma escola localizada na Austrália, que por ser um ambiente quente, trabalha com grandes vãos e cores na edificação que contrastam com o concreto de todo o resto do edifício. A entrada com diferentes ângulos, formas, cores e materiais chama a atenção por si só, mas também se adequa às diretrizes citadas pelo autor na obra. Além de ter sua própria identidade, a entrada possui um amplo espaço coberto capaz de suprir as necessidades de fluxo. Já no seu interior, podemos ver que todos os espaços de diferentes tipos se conectam e são de fácil acesso, trazendo assim o bem-estar dos alunos dentro da instituição. No exemplo 4, a Escola Primária Santa Maria da Cruz traz uma entrada que, além de abrigar a todos e dar acesso a salas privadas, espaço administrativo e espaço de sala de aula e uso comum dos alunos, dispõe de um mini-palco para exposição de trabalhos e apresentações, assim podendo usufruir do espaço como um todo e com a comunidade tanto dos alunos, professores e pais. O quinto exemplo não se trata bem de uma escola, mas sim do Centro de Treinamento Dekin, que fica localizado na Austrália. A entrada com o pergulado em ângulo dialoga com a edificação que tem o exterior todo angulado, criando assim uma identidade que, além de abrigar a todos os alunos e conectar o espaço, cria um espaço de convívio para toda a comunidade escolar. O exemplo 6 é a Escola Sabou, localizada em Burkina Faso, na África. Essa escola, além de trazer uma arquitetura muito local, que dialoga com toda a comunidade ao seu redor, tem uma entrada que serve tanto para abrigo coberto e espaço de transição para os seus alunos, quanto como um espaço de exposição de trabalhos e atividades que rolam diariamente dentro da instituição, como é possível ver na figura direita no slide. O sétimo exemplo dispõe de dois blocos que trazem a sua identidade na materialidade. A entrada definida pela cobertura que liga os dois blocos transpõe também de degraus que podem ser usados como arquibancadas para aulas ou atividades ao ar livre, assim instigando os alunos a usufruírem do espaço. O exemplo 8 é a Escola Flor do Campo, na Colômbia. A escola dispõe uma malha com vãos e cobertura que envolve toda a instituição. Há momentos em que a malha se desprende da edificação, gerando espaços abertos para atividades dos alunos. Isso, junto a um vão maior na malha, resulta na entrada única que a escola possui. Sim. O nono exemplo é a Escola do Bairro, localizada na Vila Mariana, em São Paulo. Com uma entrada ao ar livre e com vegetação alta, a escola trabalha o conceito de ensino, onde também usa o espaço para criar atividades com as crianças e explorarem a criatividade e emoção dos alunos, junto à natureza. Na entrada, a escola possui uma parte coberta onde abriga todos e dá acesso direto às salas multiuso que atraem as crianças para atividades da instituição. O último exemplo traz a Beacon School. Também localizada em São Paulo, porém em uma antiga zona industrial, a instituição se apropria de um patrimônio construído na região e assim cria sua identidade. A escola possui grandes esquadrias e espaços de transição para que possa suprir o fluxo dos quase mil alunos. Além disso, a entrada dispõe de vários murais para que os alunos possam expor seus trabalhos e atividades.